Boa noite família, estressadinho pra caralho, tô aqui na cozinha aqui, vou to protestando aqui na cozinha, porque os caras feitores fazerem comida na cozinha da Tereza, não tá certo não. E tava não foi você, que tava em casa e deixou, só porque é porque eu disse, eu vou voltar pra fazer a janta, toda noite eu faço janta, pra Marcelo levar a marmita e pra todo mundo jantar, meter lá no vídeo. Aí o João pegou massa de cuscuz pra fazer quarenta, sem a permissão, não gosto que ninguém mexa na minha cozinha não, ele é safado, que quando ele falou que ia fazer, ele disse fecha, por quê? Porque as vermes dele tava pedindo. Calma, calma pra tese, calma, ó a cargaçã gente, ó, a cargaçã, não é o João lá, o João, pô, o João aqui, rega, 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 fado. Não foi isso que deixou você fazer, não foi? Pois, pois. Que é isso, papai? Cadê o patrão, cadê o patrão, cadê o patrão, cadê o patrão? Patrão. Olha, cadê o patrão? Olha, se tá ali, eu acho que no nó do Leonel Messi, no vídeo do Leonel Messi, todo mundo sabe que ninguém pode mexer nessa cozinha, todo mundo sabe que não pode mexer na cozinha, porque ela não gosta. Agora a carga aqui, ó, a carga tá assando, pô, não vai dizer o louco melhor a carga, não. É, mas foi você que mandou eu fazer, viu? Olha, gente, que traída, gente. É você. É você. O que é mais, João? Ele mandou eu falar que ia comer alguma coisa, pô. Não, não, legal, 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 legal. E mexeu na casa, não foi? E primeiro eu falei, aí o que é isso aí? Não, eu falei um cuscuzinho, pô, para a gente comer, ele e o patrão se abastinhamos. Foi fazer. Agora fala, galera, daí, lá, você tá com medo, patrão? Você mandou. Com medo, né, velho? Você mandou. Tá com medo, né, gão? Não, não. Tá com medo, né? Olha, tá com medo, pai? E mandou você pegar o bicho também, não foi, João? Vou passar, rapaz, não é comer. Vai dormir na rua hoje, velho. E o patrão ali, ó. O patrão é safado. Todo mundo sabe que ninguém gosta de ela ficar na cozinha dela, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Olha ele aqui, ó. Olha. Ele deu a voz, pô. Os caras estão pra... Eu tava ficando com isso não, irmão, porque eu tava aqui jogando aqui na minha. Não sei se importa, tem meu nome no meio aí. Eu tava ficando com essa bagagem. Olha o cara safado, não se fale. Olha, eu disse que o Gabriel também tava, o Gabriel também tava, o Gabriel também tava. O Gabriel, não sei se ele tava. Olha aqui, eu quero ficando aqui, ó. Não pode, pô, o safado que me mandou fazer. Olha, agora tá aqui de boa, no Fifa, jogando, de boa. Casakinho novo, tranquilo. Eu não vi, ficou de safado aí, ó. Tava de prender na carne lá, agora eu fui comer, eu comi pulo lá, pô. Olha lá. Foi de safado que tava de mate aí, mandou fazer. Agora tá comendo aqui a comidinha gostosinha, ó lá, o bichinhozinho. Não, tá pinhado, tá pinhado. Sai lá, manda cara no vídeo. Comi o que eu cuido, eu gosto de um safado, deixa maluinho lá. Olha lá, Gabriel. Viu, olha que aconteceu o negócio. Agora eu comi sem o bifezinho, papai. Sem o bifezinho, ela entrando aqui, ó. Porque ali, eu vou comer essa porra, velho. Eu vou comer isso aqui, eu quero atuar não. Porra, eu quero comer com o suco com ovo ali, com o suco com ovo. Eu não vou comer o bife, que é isso, papai. Quem manda aqui é o pai. Quem manda é o pai. Vem, cara, legal. Vem, cara, legal. Você manda no peco, você não manda em porra nenhuma. Viu? Porque aqui na minha casa quem manda sou eu. Você... Mas tá errado, pô. Eu sou o mais velho, sim, mas tá errado. Os caras... Os caras... Eu tava ali, eu finou do Messi. Os caras tavam aqui, os caras tavam aqui cozinhando, na cozinha. Entendeu? Tão atualização dele, né, gente? Foi ele. Ó, brincadeira, vai. Existe isso aqui, existe isso aqui. Existe. Existe. Pô, agora eu vou ter que comer... Não vou comer o bife, pô, por causa disso. Porque é balançado na cozinha dela, não existe negócio desse, não, pô. Olha, mas isso é delícia. Não, delícia não, esse aqui é meu, pai. Nem venha. Olha. Nem venha, esse aqui é seu meu. Você vai mesmo. Eu já tomei café, mas não comi o bife. Fiquei sem o bife por causa dos caras, pô. Ah, você é o mais velho, sim, mas não existe isso, não. Eu tava ali, não é o negócio do Messi. E foi ele que autorizou. Quando o coitado disse, eu vou fazer um cuscuz, ele disse, faça mesmo, que a Tereza não vai fazer janta. Faça, que eu tô morta de fome. Feito uns caras medrosos, não, velho? Feito uns caras medrosos, o Gabriel aqui, o Gabriel da metade, pô, Gabriel da metade, pô, Gabriel da metade, pô, Gabriel, ó. Bota, meu filho, só comidinha, comidinha da carninha. O Gabriel aqui, que o Gabriel vai comer a carninha gostosia. Olha lá, a carninha tá igual ele lá, jogando, assistindo o jogo ali, igual o Gabriel. Aí o que aconteceu? O Gabriel vai comer a carninha gostosa, e eu não posso comer, que eu sou ful safado. Olha lá, a besteirinha. Ful safado da história, porque deixou os caras pegarem. Todo mundo sabe que a Tereza não gosta de mexer na cozinha dela. Viu? Deixa o like aí no canal. E é isso aí, pô, guerra na cozinha. Entendeu? Não tive nada a ver com isso aí. Como é que a gente teve nada a ver? Viu? Vai, fala a verdade lá pro pessoal lá. Finalizar o vídeo lá. Aqui. Vai, deixa eu comer a carninha, vai. Eu sei que eu comi o cuscuz, coisa de safada. O que é você, Johnny? O que é que você fala pra galera aí? Deixa o like lá e falar que eu vou comer o negócio, pô. Todo mundo vai comer a carne. Sim. Não sei que você tá protestando aí. Não, tem que protestar, porque não existe negócio deles. Só bateu com o meu, o cuscuz seco. E jogou fora. E jogou fora. Olha lá. Eu vou comer fora da namora. Sai, sai, tá botando meu nome no meio, você tá... Oi, papapé, vem aqui. Oi, papapé. É cá, rapaz. O negócio é, agora, 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 você fala a verdade. Você que fez não? Foi eu que fiz, mas você mandou. Puta que pariu, mano. Deixa o like lá, mano. Tô ferrado mesmo.